Neste vídeo vamos falar sobre a transmissão da Globo, Sebastião Vettel, Lance Stroll, Lewis Hamilton e até Nigel Mansell. Sejam muito bem-vindos, este é o Botequim GP, eu sou o Will Bueno e está começando mais um Comentando Comentários, aquele quadro aí a gente pega as mensagens que vocês nos deixam aqui no YouTube e lê, responde, comenta. Então vamos lá, pode ser qualquer vídeo, tá? Mais antigo, mais novo, então sempre deixe seu comentário em qualquer vídeo que você assistir do Botequim GP. Certo? Então vamos começar com um comentário do Johnny Santos. Ele fala assim, Will, a corrida foi legal, a transmissão foi boa até chegar no final do pódio. Quase arranquei os cabelos, queria ver as entrevistas com a do álbum e a Globo me coloca futebol e nem passa a reprise das entrevistas. Passou toda cortada no Hamilton. Graças a Deus não vai passar mais Fórmula 1 nessa emissora ano que vem. Poxa, o Everaldo vinha fazendo uma boa transmissão e a Globo faz isso. Tirou totalmente o clima no final, passando um monte de perna de pau no futebol, na transmissão de Fórmula 1. Lamentado. Realmente, né? Realmente. O que me deixou mais bravo foi o seguinte, né? Eu, por exemplo, como eu sei que a Globo não mostra o pódio na TV, mas ela mostra na internet, então eu sempre deixo, eu fico com a TV ligada, fico com o computador e deixo ali uma aba já também com a transmissão no computador, porque, sei lá, acontece alguma coisa na TV, cai o sinal, enfim, eu tô ali na internet. E quando acaba a corrida, eu aperto o mudo na TV e já olho na internet. Quando passou, quando começou a passar essa transmissão, essa reportagem sobre futebol, foi isso que eu fiz. Eu peguei e dei mudo na TV e fui pra internet. E o que que tava passando lá? A mesma porcaria de reportagem sobre futebol. É isso que me deixou puto, né? Nem a TV, mas até na internet eles passaram futebol ao invés de passar as entrevistas dos pilotos. Realmente lamentável. Agora, com relação ao Everaldo Marques, realmente subiu demais a qualidade da narração, da transmissão, o cara com o humor na hora certa, na medida certa, mas que gosta do esporte, você vê que o cara gosta, que o cara acompanha, sempre trazendo informações relevantes aí pro espectador. Então, espero que a Globo mantenha até o final aí da temporada como narrador oficial da Fórmula 1. O segundo comentário é o de um vídeo, olha, do primeiro vídeo que foi publicado no Botiquim GP, que foi um resumo da temporada de 91, ele fala assim, ele faz esse comentário sobre o Nigel Manson, ele fala assim, ó, Manson ser um gênio? Não mesmo. Ele era um bom piloto, mas está num patamar Berger, Patrese, etc. Tem um pouco mais de moral porque a Fórmula 1 precisava de um herói inglês e ele tinha carisma e era divertido de ver ele pilotar. Em que época depois ele se daria bem? No período Hackney, Schumacher, começo do Alonso, talvez. Seu único título mundial foi com um carro de outro planeta e ele penou. Bom, assim, o Manson pode não ser um gênio, mas também eu acho que não é do nível Berger-Patrese, né? Ou seja, o Manson, bem ou mal, ele andou, disputou e andou sempre junto ali com o Senna, Prost e Piquet. E sempre andou, sempre disputou, sempre deu trabalho pros três, disputando títulos. Então, eu acho que ele é um piloto diferenciado, no mínimo, né? E com relação ao 92, ele não penou nada, não. Ele ganhou um campeonato muito mais fácil do que o Prost em 93. Ele ganhou as cinco primeiras corridas, depois ganhou... Ah, acho que ele... Depois não ganhou o Monaco, mas assim, metade do campeonato ele já estava com o título garantido, já definiu o título e aí depois, óbvio, né? O cara já está mais sossegado, né? Já mais relaxado, já guia mais relaxado. Mas não deu nenhuma chance pra ninguém, né? Então, eu discordo aqui, respeitosamente discordo do Rafael Tavares aqui sobre o Night Owens. O Eduardo Bigname, ele falou, né? Comentou aqui no vídeo que eu fiz do Plantão sobre a possível multa que a FIA queria aplicar ao Lewis Hamilton. Ele falou assim, pois é, Will, eu vi ontem e vi hoje cedo a posição da FIA. Acho que o Hamilton, claro, tem que usar a imagem e prestígio que tem contra o racismo. Não veja racismo como manifestação política pelo Hamilton. Porém, a frase usada na camisa, pedindo a prisão dos policiais, aí passa a ser político, pois envolve leis e pode denotar posição política. Acredito que ele será advertido pela FIA sem multa, pois poderá inflamar como racismo a Hamilton na visão de seus torcedores. Acho que fora das câmeras da FIA, ele deve, sim, se manifestar, inclusive politicamente. Mas, em pista, deveria se fixar na bandeira no racismo. E usar seu prestígio para divulgar, propagar aos quatro cantos do mundo, para que as crianças e jovens de hoje jamais tenham que conviver com racismo ou qualquer outra discriminação social. Cara, eu acho esse seu comentário, assim, sensacional. Acho que não tem nada a acrescentar, realmente. Eu acho que o que pegou foi a frase na camiseta, essa camiseta que parece que é de um grupo também, que tem envolvimento político. Então, eu acho que realmente foi isso que pegou, eu acho que isso que a FIA realmente estava para investigar. Inclusive, já disse que não vai mais investigar, que não vai mais aplicar sanção nenhuma, mas, provavelmente, deve conversar com o Hamilton nesse sentido. Eu acredito que vai fazer isso. Tipo, olha, Hamilton, você quer fazer campanha contra o racismo? Ok, ok. Só não use nada que dê uma denotação política às suas manifestações. Eu acho que é isso que vai acontecer e eu acho que é o mais correto a se fazer com isso. Não pode se impedir aí a liberdade do piloto ou de qualquer pessoa de se manifestar. Aí, o comentário do André Costa, no vídeo do plantão da contratação do Vettel, ele fala assim, ele fala do Stroll primeiro. O Stroll não é tão bobo assim, muito preconceito com ele. O Tcheco não estava indo tão bem como falam. O Stroll é o quarto do campeonato, muito novo e acho que vai calar muitos. O Tcheco amarela nas horas decisivas, como sempre. Sinceramente, não gosto muito do perfil dele. Eu concordo contigo na relação ao Stroll. Eu não acho, eu sempre falei isso, eu não acho o Stroll aquela desgraça que todo mundo acha, né? Que fala, não tem esse preconceito com o Stroll de falar, olha, só está lá porque é filho do dono. A gente sabe que é, assim, no sentido, mas eu acho que tem pilotos mais talentosos do que ele. Por exemplo, o Ocon, eu acho mais talentoso que o Stroll e ficou um ano de fora da Fórmula 1 por causa do Stroll, porque o Stroll, o assento dele ali, a cadeira dele é cativa. Eu acho que o Pérez ainda é mais piloto que o Stroll. Eu acho que o Vettel, ele é mais piloto que o Stroll. Então, entre os três, eu escolheria, eu deixaria o Stroll de fora. Isso não quer dizer que eu vou, não pode voltar futuramente na Fórmula 1, como você mesmo disse, ele é novo, ele pode voltar. Mas, entre as três opções, Stroll, Pérez e Vettel, eu ficaria com Pérez e Vettel, porque o Pérez, ele é experiente, não acho que ele é amarelo nos momentos decisivos, ele evoluiu muito, sempre tem entregado resultados, então eu acho que ele mereceria ficar na equipe. Mas, enfim. E no mesmo vídeo, o Vettel fez um comentário sobre o Vettel, que o The Fake No Rules, ele colocou assim, Estou feliz que o Vettel vai para uma equipe diferente. Tomara que ele dê uma volta por cima, depois desse sufoco na Ferrari. Não torço para ele, mas estou feliz com isso. Parabéns para ele. Eu acho que, assim, eu também sou dessa. Eu não sou um torcedor do Vettel, mas eu torço para que ele dê a volta por cima, porque ele já mostrou que ele é bom, ele já mostrou do que ele é capaz. Então, que ele consiga dar a volta por cima, consiga se achar dentro da Aston Martin, fazer boas corridas, fazer boas temporadas e embolar. Quem sabe que, pelo menos no ano que vem, ele não vai brigar pelo título. Mas que ele possa se embolar no meio com o Red Bull, com o Renault, com o McLaren, brigar por pódios. É isso que a gente espera do Vettel. E o último comentário aqui... Cadê? Esse já é o último comentário. Eu achei que tinha mais um, mas esse já é o último. Então, é isso aí, bachareis. Ficamos por aqui. Agradeço a todos vocês aí que deixaram comentários. Não se esqueça de sempre comentar os vídeos aí que vocês... Aqui do canal do Butiquim. Se você gosta do nosso trabalho, não esqueça também de conhecer nosso grupo do WhatsApp, conhecer nossa loja para você ver camisetas como essa ou outros produtos, conhecer nosso programa de apoiadores. Todos os links estão aqui na descrição do vídeo. Então, eu queria agradecer os apoiadores do canal. E se você... Para não perder aí novas outras histórias, outros vídeos, outros comentários, é só se inscrever no canal aqui, ativar as notificações e deixar o seu like. Valeu, muito obrigado. Até o próximo, grande abraço e tchau.